O seu taxista disse que a deixou no estacionamento, mas a sua filha deve estar por aí. E o seu filho também, mas não se preocupe, doutor, nós vamos encontrá-lo. Porque a tua mãe te fez manipular dessa maneira. Tomás, é horrível, ouviste? O único monstro aqui é ela. Fui eu que empurrei o meu primo, Laura. Fui eu que lhe desgracei a vida, eu. Só prova que eu já tinha maldade dentro de mim. Sou eu que sou um monstro. Não. Eu. Não. Tomás, olha para mim. Tu eras uma criança. Ouviste? Guardar esse segredo todos esses anos. E viver com essa culpa. Nunca mais voltes a repetir isso, ouviste? Nunca mais. Tu não és um monstro. Não és. São tantos dias. Eu o fy te... Doe. Voltes. Vamos lá? Eu o mesmo? Eu vou McMahon um usar para 24 mil anos.